Escolha Escolha Passo a passo São sujas e frias Todos os dias Algumas tarroelas Com poucas janelas Em becos fechados Acordam-se tragados As ruas correm o passo Passo a passo São sujas e frias Todos os dias Algumas tarroelas Com poucas janelas Em becos fechados Acordam-se Em becos fechados Em becos fechados Com poucas janelas A ROL Em becos fechados Legenda Adriana Zanotto